Alô meu povo, aí eu de volta. Vou fazer aqui uma do Zezé. Show, ó. Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil, amor, mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei perdão, eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Leva minha timidez para o seu quarto Deixa a luz sem me apagar Da quando entrar Dá os braços, me receba, não abraço Tenho todo amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir Esqueci Dominado na emoção do seu prazer Entregar de corpo e alma o coração Sufocado de desejos por você O que é o que você achou? É bem que fiz O que é o que eu achou? É bem que fiz Obrigado.